Vamos falar agora de Bitcoin. Sabe o que é isso? Milhões de pessoas já usam na internet. É uma moeda digital. Mas será que é seguro? Veja agora no quadro, no fim das contas, a economia de um jeito fácil de entender. A Mônica Carvalho já está por aqui e vai contar pra gente como é que funciona essa tal de Bitcoin. Bitcoin, moeda digital, o que é isso? O que é isso, né, Fábio? Bitcoin. A moeda digital, elas são criadas, Fábio, a partir de supercomputadores. Elas foram criadas, a primeira delas foi a Bitcoin. Olha aqui, pessoal, como escreve. Bitcoin foi a primeira moeda digital. Ela foi criada no auge da crise financeira internacional, lá no fim de 2008, quando houve uma quebradeira de bancos por causa de investidores gananciosos. Você deve lembrar disso. Aí, alguém, não se sabe quem, um desconhecido, um grupo de gente, talvez, ali, craque em tecnologia, pensou assim, quer saber, vamos criar a nossa moeda alternativa, uma moeda digital alternativa ao sistema financeiro, que a gente possa usar livremente, sem custo, sem ficar dependendo de governo nenhum, de banco nenhum, de banco central nenhum. E vamos usar essa moeda digital como uma forma de pagamento livre e, assim, imediatamente. Feito um e-mail, passo um e-mail, você está passando uma moeda para outra pessoa que aceita essa moeda. Hoje, no Brasil, existem... No Brasil, não. No mundo, existem 14 milhões de pessoas que usam o Bitcoin, essa moeda digital. Aqui no Brasil, cerca de 300 empresas já aceitam. Aqui no Distrito Federal também, eu descobri que um escritório de contabilidade, um restaurante, um shopping, e eu fui à UNB conversar com o professor de ciências da computação, João Gondi, que é um entusiasta do Bitcoin. Você já conseguiu pagar o quê com o Bitcoin? Já comprou livros? Já comprei livros, tenho amigo que já comprou computador. Então, a gente... É uma moeda que está valendo para quem está disposto a aceitá-la. Também já fiz uma viagem, que muito da viagem foi pago a partir de um cartão carregado em Bitcoin. A carteira daqui é onde eu guardo minhas Bitcoins. Isso aqui em cima é meu endereço, aqui é quanto eu tenho, e aqui é o QR Code correspondente a esse número. É um código de segurança. Exatamente. É como se fosse um código de barra bidimensional que corresponde a esse número, e é isso que a gente usa para fazer as transações. Há um ano e meio, a gente tem tido aí um movimento muito forte de valorização, então tem atraído mais gente. Por que é que esse boom tão grande? Porque tem pouco volume de moeda, a Amanda ainda tem uma característica que ela vai ter uma quantidade finita. Isso é importante. As moedas digitais, elas têm um programa de criação da moeda que é limitada. Criação e a própria evolução. Exatamente. A própria valorização. Vai chegar uma hora que nenhum computador vai conseguir criar mais novas moedas. Criar mais. Então você vai ter realmente um mercado que quem tem, tem, e vai ter essa uma... Por isso que se força uma valorização maior. Um Bitcoin vale 2.636 dólares nesta data. Agora. Agora vamos aproveitar que nós estamos com um professor de ciências da computação para perguntar. É seguro? Vale a pena usar essa moeda, entrar nesse mundo? Olha, tem muita gente apostando e muita gente apostando pesado. Entrando com valores significativos e eles estão confiando nisso aí. A tecnologia em si é bem clara. Eu não vou dizer que é simples, mas assim, dentro do que se tem, é algo que você... Quem é do ramo, não, isso aqui claramente funciona. E essa quantidade de moedas digitais que existem, professor? Porque não é só Bitcoin. Bitcoin é a primeira e é a mais importante, é a mais valorizada. Mas tem centenas no mundo e no Brasil. Muito cuidado, tem vários esquemas por aí, porque eu posso dizer só o seguinte, eu não estou citando nenhum, nem tenho nenhum específico para falar. Mas olhe direitinho, porque tem gente que está fazendo coisa que parece mais uma pirâmide do que realmente um investimento. Mas aí é, em cima de uma criptomoeda, está se construindo um investimento, uma proposta de investimento. Então, isso não é da moeda, isso aí é da proposta de investimento que está sendo feita em cima dela. Com dinheiro a gente não pode brincar, então tem que tomar cuidado, seja virtual ou real. Então, no final das contas, a gente pode colocar nesse patamar. Agora, Mônica, quando eu pego uma nota aqui de papel, tem um correspondente em ouro ali, porque é o chamado lastro. Ou seja, ninguém pode inventar um papel qualquer. Agora, qual é o lastro? O que tem atrás desse Bitcoin? Como é que é? O que é que sustenta, né? Exatamente. É o investimento em supercomputadores, não é esse computadorzinho que a gente tem em casa, não. São supercomputadores, galpões lotados de supercomputadores. Então, isso já exige uma grana, um alto investimento e energia. Vai gastar muita energia, porque esses computadores vão ser ligados, vão ficar funcionando o tempo inteiro, criando essas moedas digitais, quer dizer, cada um um tipo de moeda. Por quê? Porque existem 840 moedas digitais no mundo. Não é só Bitcoin, não. Eu não conheço nenhuma onde tem 840. A gente nunca ouviu falar disso e já tem 840, né? Bitcoin, ela é a primeira, a mais importante, a mais valorizada e que já está, segundo disse, o professor Gondim, da UNB, consolidada. Ela já existe há quase nove anos, Fábio. E tem como investir nela? Tem como investir. Ou você tem esse supercomputador, você investe nesses supercomputadores, para minerar, como eles falam, garimpar essa moeda. Ou você usa empresas, aqui no Brasil tem algumas, Mercado Bitcoin é uma das maiores empresas aqui. Eu falei com o Rodrigo Batista, que é o dono do Bitcoin, do Mercado Bitcoin. Eles vendem, eles formam essa carteira. Você vai se cadastrar, você vai dar seu endereço, seu documento, com foto. Por isso a gente disse que dá para rastrear, sim. O professor Gondim disse, é rastreável, sim. Agora, Fábio, por que eu estou falando desse assunto aqui hoje, pessoal? Porque várias pessoas começaram a me perguntar sobre isso, porque aqui no Distrito Federal também criaram uma moeda digital. E esse pessoal que criou essa moeda há sete meses, eles estão chamando, convidando muita gente para investir no negócio e pagando alto, pagando uma rentabilidade alta. Então, tem gente ganhando, sim, com esse dinheiro, com esse investimento, só que é um investimento de altíssimo risco. Do mesmo jeito que pode ganhar muito, pode também perder muito e perder tudo. Então, fique muito atento. Se você quer comprar, quer usar a moeda digital como meio de pagamento, é um caminho. Agora, se você quer investir, investimento em qualquer moeda, e mais ainda em moeda digital, é muito arriscado. Pesquise, me mande um e-mail no fimdascontas, arroba, redeglobo.com.br, que a gente conversa mais para você ser mais bem orientado, para não embarcar em qualquer proposta. É, porque senão se perde, quer dizer, perder já não é bom, hein? Perder numa coisa que você não sabe nem onde está, você nem segurou no dinheiro, é difícil. Pois é, essa moeda você não pega, não. Obrigado, então, Mônica. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para você e um excelente dia para você. Até mais.